Olá, pessoal. Daremos continuidade à nossa leitura do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie, capítulos 23 e 24. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 23 O corpo inanimado de Louise Bourgui estava estirado no chão da cabine, embaixo da cama. Os dois homens afastaram a cama e debruzaram-se sobre o cadáver. Deve estar morta há mais ou menos uma hora. Vamos chamar Bessner para verificar. Morta a facadas. Uma morte quase instantânea, na minha opinião. Está horrível, não acha? Realmente. Bourgui sacudiu a cabeça com um arrepio. O rosto moreno e felino estava convulsionado, como se com a fúria e a surpresa os lábios tivessem se contraído, mostrando os dentes. Bourgui inclinou-se gentilmente e pegou a mão direita do cadáver, onde se via um pedaço de papel cor-de-rosa. O que é? Perguntou Poirot, entregando-o a Grace. Um pedaço de dinheiro. Um dos cantos de uma nota de mil francos, não é? É óbvio que aconteceu, disse Grace. Ela sabia alguma coisa e estava fazendo chantagem com esse conhecimento. Nós bem que achamos que ela não estava sendo sincera no seu depoimento. Fomos uns idiotas, disse Poirot. Devíamos ter imaginado na hora, pelo que ela nos disse, como foram mesmo as palavras dela. O que poderia ter visto ou ouvido, se estou no convés inferior? Caso eu estivesse com insônia, se tivesse subido? Então talvez eu tivesse visto o assassino, esse monstro, entrando no camarote de madame. Mas foi exatamente o que aconteceu. Ela subiu, viu alguém entrando ou saindo do camarote de Linnett Doyle, imovida pela cobiça insaciável, resolveu fazer chantagem e agora está morta. E nós também não sabemos quem a matou, disse Grace, completando a frase. Não é verdade. Agora sabemos mais. Quase tudo. Só o que não sabemos é tão incrível, mas foi o que aconteceu. Só que na hora não percebi. Ah, que estúpido fui hoje de manhã. Nós achamos que ela estava nos escondendo algo e não concluímos porque era chantagem, meu caro coronel. Ela deve ter pedido dinheiro para calar a boca, disse Grace, e feito ameaças. O assassino foi obrigado a pagá-la em francos. A nacionalidade da moeda não nos dá alguma pista? Não. Muita gente anda com dinheiro de várias nacionalidades quando viaja. O assassino pagou com o dinheiro que tinha. Vamos continuar a reconstituição do crime. O assassino vem à cabine, entrega-lhe o dinheiro e então... Ela começa a contar as notas. Disse Poirot. Você conhece essa gente. Enquanto contou o dinheiro, distraiu-se e ele aproveitou a oportunidade. Em seguida, pegou o dinheiro e fugiu, sem perceber que ela ficara com um pedaço de uma nota de mil francos na mão. Acha que podemos agarrá-lo por isso? Perguntou Grace. Duvido, disse Poirot. Ele vai examinar o dinheiro e certamente notará a falta de um pedaço. Caso seja Suvina, não terá coragem de inutilizar a nota, mas creio que nosso assassino não é tão tolo a este ponto. Por que diz isso? Tanto este crime como o da senhora Doyle requereram audácia, coragem e rapidez. Qualidades que não coadunam com avareza ou excessiva prudência. É melhor chamarmos Bessner, disse Grace. O médico não demorou no exame. Depois de uns, acho, horas e outros grunidos, chegou a uma conclusão. Ela deve ter morrido há mais de uma hora, morte rápida, quase imediata. Que arma foi usada? Ah, boa pergunta. Um instrumento pontiagudo, fino e delicado. Tenho algo parecido no meu camarote, se quiserem ver. Bessner levou até o seu camarote e mostrou uma comprida faca cirúrgica. Uma faca destas, não uma de cozinha. Suas facas, por acaso, não sumiram, doutor? Perguntou Grace. Bessner olhou para o coronel espantado e em seguida ficou furioso. O quê? Acha que eu, eu, Carl Bessner, conhecido por toda a Austrália, cheio de clínicas e pacientes importantes, mataria uma mísera femme de chambre? É ridículo, é absurdo. Minhas facas estão no lugar, podem verificar se quiserem. Considero sua pergunta um insulto à minha profissão. O doutor Bessner fechou a pasta, atirou-a no canto do camarote e saiu, batendo a porta. Ufa, você ofendeu o velho, disse Simon. Que pena, murmurou Poirot. Além do mais, mon colonel, o senhor está na pista errada. O doutor Bessner é um grande médico. O doutor Bessner reapareceu. Podiam desocupar meu camarote, por favor? Preciso mudar o curativo do senhor Doyle. A senhorita Bowers entrou com a energia do seu profissionalismo e ficou aguardando que os intrusos se retirassem. Poirot e Brace, este resmungando, saíram cabisbaixos. Poirot ouviu duas mulheres rindo e conversando no camarote da senhora Outborn. Jacqueline e Rosalie estavam de porta aberta. Ao verem a sombra de Poirot, calaram-se. Rosalie, pela primeira vez, sorriu para ele. Um tanto desajeitadamente, talvez, como é comum às pessoas que não estão acostumadas a ser alegres. Estão falando mal da vida alheia? Perguntou Poirot. Não, disse Rosalie. Estamos falando sobre batons. Poirot sorriu. Leifon da jorri, murmurou sorrindo. Jacqueline, mais observadora do que Rosalie, notou o sorriso quase formal e mecânico no rosto de Poirot. Largando o batom, foi atrás do detetive. Aconteceu. Aconteceu alguma coisa? Exatamente. Aconteceu. O que? Perguntou Rosalie, juntando-se aos dois. Outra morte, disse Poirot. Rosalie prendeu a respiração. Poirot a observava atentamente. Notou seu olhar de alarme e horror. A empregada da senhora Doyle foi assassinada, informou Poirot, brutalmente. Assassinada? Repetiu Jacqueline. O senhor disse assassinada? Sim, foi o que eu disse, respondeu Poirot, olhando para Rosalie. Esta criada viu algo que não deveria ter visto e por isso foi silenciada. Concluiu Poirot, voltando-se para Rosalie. Não resta a menor dúvida de que ela deve ter visto alguém entrando ou saindo do camarote de Lynette Doyle na noite do crime. A respiração de Rosalie continuava ofegante e suas pálpebras tremiam. Era a reação que Poirot esperava que ela tivesse. Ela chegou a dizer o que tinha visto para o senhor? Perguntou Rosalie. Poirot sacudiu a cabeça negando. Cornelia Robinson veio correndo pelo convés com os olhos arregalados. Oh, Jacqueline! Gritou. Aconteceu outra tragédia. Jacqueline virou-se para Cornelia. Poirot e Rosalie afastaram-se ligeiramente. Por que olha para mim desta maneira? Em que está pensando? A senhorita me fez duas perguntas. Eu só quero lhe fazer uma, mademoiselle. Não sei o que quer. Já lhe disse tudo hoje de manhã. Nem tudo. Não disse, por exemplo, que carrega um revólver na bolsa? Nem o que viu realmente ontem à noite. Ela ficou vermelha. É mentira. Eu não tenho um revólver. Refiram-me a uma pistola de cabo de Madre Pérola. Ela dirigiu seu camarote e voltou com a bolsa. Olhe, veja como não tem arma alguma. Poirot abriu a bolsa e entregou-a de volta a Rosalie. Realmente não está na bolsa. Disse Poirot sorrindo. Como vê, nem sempre está com razão, não, senhor Poirot. É ridículo o que o senhor me perguntou ontem à noite. Não creio. O senhor é irritante, disse ela batendo o pé. Cisma com uma coisa e segue em frente. Porque creio que digo a verdade. Mas que verdade? Se parece conhecê-la melhor do que eu. Quer que eu diga o que a senhorita viu? Se eu tiver razão, concordará comigo? Vou lhe dizer. Acho que quando a senhorita se encaminhava para a proa do navio, parou um instante porque viu um homem saindo de um camarote. O camarote de Lynette Doyle, conforme a senhorita descobriu no dia seguinte. Viu um homem saindo, fechando uma porta e encaminhando-se para um dos camarotes do fundo do corredor. Estou certo, mademoiselle. Ela não respondeu. Talvez ache que é melhor ficar calada, disse Poirot. Talvez também tenha medo de ser assassinada. Por um instante, Poirot pensou que ela fosse reagir e falar, pois tinha colocado a coragem da moça em brios. Os lábios dela tremeram. Não vi coisa alguma, respondeu Rosalie Otteborn. Capítulo 24 A senhorita Bauer saiu do camarote do doutor Bessner, desenrolando as mangas do uniforme. Jaqueline correu para ela, esquecendo-se de Cornélia. Como está ele? Perguntou. Poirot chegou em tempo de ouvir a resposta. Não vai tão mal, respondeu a senhorita Bauer. Quer dizer que piorou? Gritou Jaqueline estridentemente. Bem, só poderemos respirar aliviados quando aportarmos e pudermos radiografar a perna e limpar o curativo com o anestésico. Quando chegaremos a chelar o senhor Poirot? Amanhã de manhã. A senhorita Bauer franziu a testa. Só espero que não seja tarde demais. Existe sempre o perigo de septicemia, apesar dos cuidados do doutor. Ele vai morrer? Ele vai morrer? Perguntou Jaqueline secundindo o braço da enfermeira. Claro que não, senhorita de Bellefort. Pelo menos espero que não. Não posso ter certeza absoluta. O ferimento não foi grave, mas precisamos de uma radiografia urgente. Além do mais, o paciente precisa de repouso absoluto, o que hoje ainda não foi possível. Não me admira que esteja com febre alta. Com o golpe de ontem ainda, Jaqueline voltou as costas para a enfermeira e debruçou-se sobre a murada do navio. O que quero dizer é que devemos sempre esperar pelo melhor. Prosseguiu a senhorita Bauer, o senhor Doyle é um homem forte. Não creio que saiba o que é uma doença. Isto ajuda muito. Também não se pode negar que a febre, subindo gradativamente, é um péssimo sinal. Ela arrumou o colarinho do seu uniforme e afastou-se. Jaqueline chorando, dirigiu-se para o seu camarote. Uma mão a conduziu. Sobre os olhos marejados, ela viu Poirot ajudando-o até a porta. Quando entraram, ela se atirou na cama e solução violentamente. Ele vai morrer! Ele vai morrer! E eu o matei! Eu... Poirot sacudiu os ombros. Mademoiselle, o que aconteceu, aconteceu. Não se pode atrasar o tempo. É tarde para lamentações. Ela chorou mais alto. Eu o matei! Eu o amo tanto, tanto! Poirot suspirou. Talvez demais, pensou ele, lembrando-se do restaurante de Monsieur Blondin. Não se deixe levar pelas opiniões das enfermeiras. São sempre muito pessimistas. As plantonistas noturnas, por exemplo, constantemente se surpreendem ao encontrar os pacientes com vida no dia seguinte ao plantão. Ou mesmo se dando com as enfermeiras do dia. Elas sabem bem demais todos os riscos possíveis. Imagine-se cada vez que a gente dirigisse um automóvel, pensasse. E se aquele caminhão der marcha a ré? Será que aquele carro vai parar no sinal? Será que o carro que estou guiando vai perder a roda? Será que um cachorro vai me dar um pulo no meu braço e me fazer perder a direção? Mas geralmente, se supõe que nada dessas coisas vão acontecer e que chegaremos ilesos ao fim da viagem. É claro que, se sofrermos um ou vários desastres, acabamos por esperar sempre o pior cada vez que saímos de carro. Jacqueline sorriu entre as lágrimas. O senhor está tentando me consolar, Monsenhor Poirot. O bom dia é. Sabe o que estou fazendo. A senhorita não devia ter vindo nesta viagem. Sei disso muito bem. Agora me arrependo. Graças a Deus, ela está chegando ao fim. Maui. Maui. E Simon irá para o hospital, onde será bem tratado e tudo acabará bem. A senhorita fala como uma criança. Só faltou a frase e viveram muito felizes. Ela enrubeceu. Monsenhor Poirot, eu não quis. É cedo demais para se dizer alguma coisa. Mas não devemos ser hipócritas, não é? Sei que a senhorita tem sangue latindo nas veias e está disposta a sentir as coisas, mesmo as que possam parecer aos outros indecorosas. O sol desceu e a lua surgiu. É mais ou menos isso, não é? O senhor não entende. Ele está com pena de mim, porque sabe o quanto estou sofrendo por tê-lo ferido. Ah, bem. Retrocou Poirot. A pena é um sentimento muito bizonho. Olhou para ela e repetiu meio sério, meio rindo, a seguinte poesia em francês. La vie est ven. Ampé d'amour. Em seguida, voltou ao convés onde encontrou o coronel Race. Que bom encontrá-lo, disse o coronel. Tive uma ideia. Segurando o braço de Poirot, os dois caminharam pelo convés. Foi um comentário fortuito de Doyle. No momento, não dei muita atenção. Lembra-se quando ele falou sobre um telegrama? Tian Sefra. Talvez não leve a coisa alguma, mas não podemos nos dar ao luxo de ignorar uma pista destas. Dois crimes para resolver e ainda estamos na estaca zero. Não, estamos na estaca número um. Você tem alguma ideia? Perguntou Race, surpreso. Tenho mais do que uma ideia. Tenho quase certeza. Desde quando? Desde a morte de Louise Burgi. Não entendo. Meu caro, é claro como água. Está um pouco turva, é verdade, pelas ondas que se fazem em torno. Veja bem, em volta de uma pessoa como Lynette Doyle, existe tanto ódio, ciúme, inveja e maldade. Parece um enxame de abelhas. Mas você acha que sabe? Perguntou Race, curioso. Você não diria isto se não tivesse certeza. É claro que tenho minhas teorias, mas... Porra, colocou a mão sobre o braço de Race. O senhor é formidável, Mom Colonel. Não diz. Fale, conte-me sua teoria, porque sabe perfeitamente que se pudesse, eu já teria falado. Mas primeiro é preciso limpar as arestas. Quero que raciocine comigo sobre estes fatos. Ouça bem. A. A declaração de Jaqueline de Bellefort de que alguém ouviu nossa conversa aquela noite no jardim em Al-Swan. B. A declaração de Tim Allerton sobre o que ele fez e ouviu na noite do crime. C. As respostas bastante significativas de Louise Bourquet ao nosso interrogatório. A. Atende também para o fato prosseguiu Poirot depois de uma ligeira pausa. De que a senhora Allerton bebe água, seu filho, uísque com soda e eu bebo vinho. Acrescente a tudo isso dois vidros de esmalte e o provérbio que eu citei. Finalmente chegamos ao xisto problema. A pistola envolta num lenço vagabundo embrulhado numa estola de veludo e atirado na água. Racy ficou pensativo. Não, disse por fim. Não entendo. Perceba onde quer chegar mas não consigo concluir coisa alguma. Vamos, vamos. O senhor está vendo só um lado da verdade mas lembre-se de que temos que começar do princípio uma vez que nossa premissa inicial era totalmente falsa. Racy fez uma careta. É o que eu sempre tenho que fazer? O trabalho de um detetive é geralmente este recomeçar tudo outra vez apagando as impressões erradas. Não é mesmo? Certas pessoas, porém persistem no erro. Criam uma teoria e procuram englobar os dados complementares dentro dela. Se algum detalhe não se encaixa colocam-no de lado. E são sempre os detalhes que contêm a chave do mistério. Desde o princípio desta história percebi a importância da arma ter sido tirada do local do crime. Sabia que queria dizer alguma coisa mas só meia hora atrás é que descobriu o que era. Eu ainda não... Respondeu Racy irritado. Descobrirá se refletir sobre os dados que lhe indiquei. Vamos examinar esta história do telegrama. Isto é se her doctor nos deixar entrar. Encontraram Dr. Bessner ainda de mau humor. Abriu a porta do camarote com cara de poucos amigos. O que é? Ainda querem ver meu paciente? Mas já disse que não é aconselhável. Ele está febril. Já teve emoções demais hoje. Só queremos fazer-lhe uma pergunta disse Racy. A contragosto o Dr. Bessner deu passagem para os dois investigadores e Rosnando retirou-se deixando porém a porta aberta. Volta em três minutos. Ameaçou puxando a cortina. E quando eu voltar fora. Os passos do médico ecoaram sobre o convés. Simon Doyle olhou interrogativamente para Poirot e depois para Racy. Sim? Perguntou. O que é? Um pequeno detalhe disse Racy. Há pouco conversando com os cabineiros eles me contaram que o Sr. Richet reclamou bastante quando o revistaram. O Sr. nos disse na ocasião que não se surpreendia pois sabia que ele tinha mau gênio e que fora grosseiro com sua mulher por causa de um telegrama. Poderia nos contar o que se passou? Claro. Foi em Wad Ralfa. Havíamos voltado da segunda catarata e Linnity pensou que o telegrama que estava no salão fosse para ela. Por um momento deve ter esquecido que não se chamava mais Ridgway e como os sobrenomes se parecem graficamente. Abriu o telegrama que na realidade estava endereçada a Richet. Ela leu e não entendeu Patavina e aí Richet aproximou-se. Arrancou-lhe o telegrama das mãos reclamou muito e retirou-se furioso. Ela tentou desculpar-se mas ele respondeu de uma maneira mais grosseira ainda. Ray se respirou fundo. E o senhor sabe o que estava escrito neste telegrama senhor Doyle? Sim, Linnity leu para mim dizia Neste instante foi interrompido por uma gritaria no convés. Uma mulher se aproximava falando bem alto. Onde está o senhor Poirot? Onde está o coronel Ray? Preciso vê-los imediatamente. Tem informações importantíssimas e eu estão com o senhor Doyle? A senhora Outborne abriu a cortina do camarote e entrou como um furacão vermelha ligeiramente trúpega embaralhando as palavras. Senhor Doyle disse ela dramaticamente sei quem matou sua esposa. O que? Os três olharam para ela espantados. A senhora Outborne devolveu-lhes um olhar triunfante. Estava feliz radiante. Sim, minhas teorias estavam certas. Os desejos primitivos básicos e profundos podem parecer loucura, fantástico, mas é verdade. A senhora está querendo dizer que tem provas de quem matou a senhora Doyle? A senhora Outborne se andou numa cadeira de costas para a porta, debruçou-se para a frente. Claro que tenho. O senhor concorda comigo de quem matou Luiz o Burguê matou também Lenith Doyle que ambos os crimes foram cometidos pela mesma mão? Sim, claro, disse Simon impaciente. E daí? Então estou com a razão. Sei quem matou Luiz o Burguê. Logo sei quem matou o Lenith Doyle. A senhora quer dizer que suspeita de quem tenha sido o assassino de Luiz o Burguê? Perguntou Race esteticamente. A senhora Outborne voltou-se para Race como uma pantera ofendida. Não! Eu sei! Vi a pessoa! Febril e nervoso Simon gritou Pelo amor de Deus! Fale logo! Quem foi que matou o Luiz o Burguê? Vou contar tudo! Disse ela. A senhora Outborne estava exultante pois tinha chegado seu momento de glória suprema. Quem importava agora que seus livros fracassassem? Seu público idiota que outrora a incensara hoje preferia novos autores? Salomé Outborne voltaria para o apogeu. Seu nome estaria em todos os jornais. Ela seria a principal testemunha da acusação no julgamento. Ela deu um longo suspiro e começou o relato. Aconteceu quando fui almoçar naturalmente com essa tragédia toda eu estava sem fome. Bem, não preciso explicar isso. Quando estava a caminho do refeitório lembrei-me de que tinha deixado deixado ou melhor esquecido algo no meu camarote. Pedi a Rosalie que fosse na frente. A senhora Outborne fez uma pequena pausa. A cortina da porta do camarote mexeu-se ligeiramente mas os três homens que estavam na frente para a porta não notaram. Eu, eu, gaguejou a senhora Outborne hesitante pois não podia omitir certos detalhes incômodos. Eu tinha feito um arranjo com um dos cabineiros. Ele ficou de conseguir para mim uma coisa de que eu precisava. Mas não queria que minha filha soubesse que eu tinha conseguido. Às vezes ela implica com certas coisas. Não estava muito bem explicado pensou ela mas até o dia do julgamento ela teria a oportunidade de arranjar uma desculpa melhor. Ray se olhou para Poirot e este limitou-se a indicar com a boca a palavra bebida. A cortina mexeu-se outra vez deixando entrever um objeto azul metálico. Eu fiquei de encontrar o cabineiro na proa do navio no convés inferior. Quando me dirigia para o local combinado a porta se abriu. Era Louise Bourguet que parecia estar esperando uma visita. Quando ela me viu ficou desapontada e fechou a porta. Não pensei mais nisso e fui buscar minha encomenda. Paguei o rapaz e troquei algumas palavras com ele. Em seguida voltei pelo mesmo caminho e vi uma pessoa bater na porta da cabine da criada. E quem era esta pessoa? Perguntou Ray se. Bang! O barulho da explosão encheu o camarote. Um forte cheiro de póvora invadiu o ar. A senhora Alteborn virou-se vagarosamente para o lado. Depois seu corpo num supremo esforço caiu para a frente. Por trás do ouvido via-se um pequeno buraco de onde jorrava sangue. Houve um momento de silêncio. Em seguida os dois investigadores deram um pulo e correram para o convés atrapalhando-se no caminho com o corpo da mulher. Ray se virou-a para o lado enquanto Poirot saltava para o convés. O corredor estava vazio no chão à frente do umbral da porta um revólver. Poirot olhou para os dois lados nada. Correu para a popa e quando virava a quina do navio encontrou Tim Allerton que vinha correndo em direção oposta. O que foi isto? Perguntou Tim. Encontrou alguém no caminho? Perguntou Poirot. Se eu encontrei alguém? Não. Então venha comigo. Disse Poirot voltando. Diversos passageiros haviam se juntado à porta do camarote. Rosalie, Jaqueline e Cornélia tinham saído dos seus camarotes. Outros vinham do salão Ferguson, Jim Vanthorpe e a senhora Allerton. Bracey ficou parado perto do revólver. Poirot voltou-se para Tim Allerton. Estocam as luvas? Sim, respondeu Tim. Poirot pegou as luvas, vestiu-as e abaixou-se para examinar o revólver. Bracey fez o mesmo. Os outros aguardavam silenciosos. Ele não foi pelo outro lado, pois Ferguson e Fenthorpe estavam sentados no convés e o teriam visto passar, informou Bracey. Se tivesse corrido pelo outro lado, teria encontrado o senhor Allerton, disse Poirot. Parece que já vimos esta arma há pouco tempo, disse Bracey. Precisamos ter certeza. Os dois foram até o camarote de Pennington. Ninguém atendeu a porta. Bracey entrou e foi diretamente para a gaveta da cômoda. O revólver não estava mais lá. Muito bem, disse Bracey. Agora, onde será que Pennington se meteu? Os dois voltaram para o convés e encontraram a senhora Allerton. Madame, disse Poirot, cuide da senhorita Otterborn, a mãe dela, continuou Poirot, olhando para Bracey, como que para pedir consentimento. Bracey menilou a cabeça afirmativamente. Foi assassinada. O doutor Bessner apareceu correndo. Got him email. O que houve? Bracey indicou o camarote. Bessner entrou. Precisamos descobrir, Pennington, disse Race. Alguma impressão digital no revólver? Não, disse Poirot. Encontraram Pennington numa sala do convés inferior, escrevendo cartas. Alguma novidade? Perguntou ele, sorrindo para os dois, com seu rosto bem escanhoado. Não ouviu o tiro? Ora, veja, agora que o senhor falou, achou que sim, mas não imaginei que... Quem foi ferido? A senhora Otterborn. A senhora Otterborn? Repetiu o advogado com espanto. Ora, vejam só, a senhora Otterborn. Não entendo porquê. O que parece é que existe um homicida louco solto neste navio. Precisamos organizar um sistema de proteção. Senhor Pennington, perguntou Race, há quanto tempo está nesta sala? Deixe-me ver, disse Pennington esfregando o queixo. Uns vinte minutos, mais ou menos. Não saiu daqui? Não, claro que não, respondeu Pennington olhando para os dois. É porque, senhor Pennington, disse Race lentamente, a senhora Otterborn foi assassinada com o seu revólver.